Já já no palco você vai ver o musical da Broadway, diretamente dos Estados Unidos. Musical que está em cartaz na Broadway em Nova York há 14 anos. Você vai ver com exclusividade no palco do Domingo Legal, hein? Caramba. Não é nada. Ah! Ah! Vai, vai. Vai, vai. Já pegou, já pegou. Segura, pião! Um tamponete, um tamponete. Ai, 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 ai. Vai, vai. Opa, opa. Já pegou um. Vai, vai. Vai pegar um, vai colocar um, quase que ela coloca, quase. Boa, boa, Amanda, boa! Já colocou um segundo, faltou agora dez segundos. E, meu Deus do céu, as mulheres de hoje, vão dar um banho nesse time masculino. Vai lá, vai lá. Oi, 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 oi. Quase que ela põe mais um tempo esgotado. Ponto para as mulheres! Ponto!